Música Tua dor e comunhão No partir do pão E Cristo crescendo em uma só fé Em um só pensamento Vivendo em paz No corpo de Cristo Na palavra e no espírito Uma igreja tão firma Na graça e no amor Venha fazer parte Nesta comunhão De coração a leve Vamos fazer parte Nesta comunhão Uma família de fé Vem e nos unir E nos faz compreender As bênçãos de Deus Nesta união O amor é comunhão No partir do pão E Cristo crescendo em uma só fé E nos faz compreender E nos faz compreender E no sol No amor é comunhão De coração a rei, vamos fazer parte desse amor Uma família de fé Venha nos unir e nos faz compreender As bênçãos de Deus nessa união Venha fazer parte dessa comunhão De coração a rei, vamos fazer parte desse amor Uma família de fé Venha nos unir e nos faz compreender As bênçãos de Deus nessa união Fé que nos unir e nos faz compreender As bênçãos de Deus nessa união As bênçãos de Deus nessa união